E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui me tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um jogo que vocês pediram muito, eu não sei o que aconteceu, tinha muita gente pedindo esse jogo, e a gente vai jogar ele hoje, já que vocês pediram, vamos jogar, aqui quem manda é vocês, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, clique no botão de se inscrever, deixa seu like, comenta pra não perder nada, atualmente estamos jogando mais Fortnite, mas hoje estou trazendo um outro Battle Royale, também grátis, só que esse é pra mobile, então você que tá acostumado com os gráficos bonitão, você vai assustar, mas eu tô te falando, esse jogo aqui, ele é para celular, de graça para celular, o celular, Battle Royale, e isso é uma parada incrível, mano, a gente tá vivendo uma era de games para mobile assustadores, vai começar em 5 segundos a partida de Free Fire, jovens, sim, estamos aqui já no lobby, a galera aí, ó, todo mundo pronto pra jogar, e vamos ver o que vai acontecer, espero que vocês gostem, se gostaram, não esquece de deixar o seu like, vamos ver o que acontece, é muito estranho, ainda tô me acostumando aqui com o negócio, mas quando me falaram do jogo, me falaram, mano, Patife, é horroroso o jogo, é péssimo, e mano, eu não achei tudo isso de ruim não, mané, achei maneiro, achei maneiro o jogo, eu falei, pô, os caras me meteram pau, eu achei legalzíssimo, mas vamos embora então, velho, a gente tá vindo ali, eu vou pular se impossível na primeira cidade, precisando de uma fábrica ali, talvez eu consiga pular nessa fábrica, eu vou esperar um pouco mais, ficar bem pertinho dela, ele é tipo uma cópia de PUBG, tá ligado, isso é meio inegável, ah, o que que não copia PUBG hoje em dia, né pessoal, né pessoal, menos o tempo de copiar o PUBG, se você não copia o PUBG, você tá errado, então é isso, mas vamos ver o que acontece, espero que vocês gostem, se não gostar também, não traz mais, mas achei que foi uma experiência legal, mano, me disseram que era muito ruim, eu falei, mano, não é tão ruim, é maneiro, pô, é mobile, achei legal, achei legal mesmo, vamos ver o que acontece aqui na partidinha, e deixem aí seus comentários, impressões, etc, eu não sei, eu não sei onde tem arma, tá, eu já quero avisar vocês, ah, Patife, você sabe o que tá fazendo? Não, I have no idea what I'm doing, tá, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, mas eu estou fazendo, né, então não reclame, vamos embora, eu peguei um coletinho aqui, tamo de arminha, ai meu Deus, a sério que eu deixei aquele cara fugir, mano, não, ele tá, ele tá armado, ai, ai, lascou, mané, Não morre, desgrama Ai, agora eu matei, maluco, vambora, já vamos pegar, ah, o cara lá vai lutar, ai, eu tenho munição, pouquíssima, já recarrega, ai, ai, ui, já levei bala, mano Caraca, beleza, velho, o bagulho aqui já começou, ai, ai, tô levando tiro da onde, ai, meu Deus Não corre, não corre, não corre, na Correu, velho Ah, correu o cacete, mané, essa, oh, essa é muito forte, velho Caraca, eu volto que eu tô ficando sem munição, mano, tem, eu sei que esse cara aqui tinha loot Tomei, tomei bala já, tô com 190 de vida, então eu tenho que ficar ligeiro aqui É cara pra todo lado, meu irmão Ah, mas sério que o cara me dá uma arma assim Eu acho que um monte de loot ali no meio dos containers azuis, eu vou, eu acho que eu vou lootear com calma O carinha de longe, ele tava atirando em mim, tô um pouco encanado do que aconteceu aqui, mas vambora A 3D é boa, velho, é um jogo que, né, a movimentação, ela é mais lenta, porque tá todo mundo jogando mobile Então a gente tem que ser um pouco mais estratégico, o que é bem interessante também, né, velho Olha aí quanto item, cuzão Ó, eu já vou começar trocando essa aqui por essa aqui, pegando a munição E vamos levar um revolvinho pra caso a treta fique complicada, né, meu irmão Meu irmão Ah, já tá de mochilinha, então eu não preciso me preocupar Ah, tem um loot aqui, vamos ver que loot é esse Me pai outro MP, vou pegar o kitzinho de cura Eu não vou pegar munição de SMG, porque é bem provável que eu não use SMG a princípio Aqui tem uma AKzinha, a gente já tem de AK Aqui achei interessante, temos uma SCAR Munição, PANS Eu tenho mira, deixa eu ver se eu tenho Ah, meu Deus Ah, velho, toda hora vem um cara acontecer menos, espera, mano Isso é insano, tiozão Ó, machete pra gente dar porrada Vamos pegar a boca de arma Ah, o colete é pior, né, então eu vou ficar com o que eu tô, eu acho, né Você tinha que dizer que ele é pior, não é? Eu creio que sim, então beleza Estamos suavão Estamos bem equipados Estou recarregado, beleza Tem mais coisa pra lootar, velho Aqui a gente achou item demais Eu não preciso de mais munição pra pistola, porque eu espero não precisar usar Vai agora aparecer a safe zone, a hora que a gente tem que ficar ligeiro, né Beleza, aqui tem mais o MP Vamos dar a volta Nada por aqui Vambora, corre pra cá, velho Esculpetinha, nice Opa, aí eu trollei Aí eu buguei, buguei, buguei Mas voltei, ok Então, mano, eu tô sem capacite, velho Isso tá me preocupando um pouco, tá A zona segura vai diminuir e a gente está na zona segura Beleza, velho Boa notícia Estamos tranquilões Eu tô com 3 kit de primeiro socorro Então eu vou até usar um Sei que é 15 de vida só, não muda muita coisa Mas é melhor do que nada, né Temos aqui uma coronha E deixa eu ver como está a minha arma Minha arma tá... a minha escar está bem equipada Eu podia pegar uma mira melhor E um capacete, né Tinha item lá naquelas caixas azuis, né, mano Vamos voltar lá, estamos na safe zone Ah não, capa aqui, ó Do meu lado, tio Caramba, com um borrão verde eu não vi Tamo nice Beleza Mano, essa fábrica é topíssima, hein, velho Não, não vou pegar munição de SMG Bastante loot, mano Bastante loot Tem um carrinho ali pra qualquer coisa Mas não vai precisar A zona segura vai diminuir É isso que a gente quer Tem 22 vivos A gente matou 4 A treta está boníssima Eu vou voltar a jogar de SKS, velho Porque SKS dá uma estraguinha também Esse cara é boa Beleza, mais um Opa, aí eu trollei Beleza Aí, garota Ainda aumentei o cartucho da SKS, tiozão Aí fica muito forte Esse aqui é mais fraco Então a gente não vai pegar Beleza A galera está matando ainda Está morrendo por aí E a gente achou um capacete melhor aqui, ó Aí é humilde Peguei os kits E peguei o capacete Muito melhor É isso mesmo, mano A setinha ali Ela indica quando o item é melhor Ou pior do que o que você está Para você não fazer trocas errôneas Devo ter feito algum Oh, louco Tá, acabou o espaço Mas a gente tem munição de tudo Tamo, mano Tamo suave no joguinho, mano Tamo suave Lascou Ok Ok Bom motivo para não usar SKS Acabamos de ver um bom motivo aí Mano, o cara me destruiu, velho Caraca Se eu tivesse de metralhador Eu tinha matado ele, velho Tinha mesmo Que fita, né, mano Eu vou ter que usar todos os meus medkits, velho Olha aí Tamo, tamo rilado Tamo full Talvez eu tenha usado mais Que eu acho que dois Talvez fosse suficiente Mas não há dúvida, né, mano Aqui é melhor Aqui é melhor Aqui é mais munição Milinha com um pouquinho de zoom Empunhadeira Ali, ó Tem um cara ali, ó Agora é uma bora Para usar SKS, né, mano Pô, mano Aí, ó Para usar aquilo ali Desapareceu Que loucura, velho É tipo um A gente tá num reality show É aquela temática Muito louca, tipo Ah, eu preciso de colete, velho Para colete aqui é merda Que esse cara tinha Ah, aí tem o matkit Eu preciso recuperar os matkits Que ele dropou Beleza A princípio estamos Coronha nível 3 Interessante Cartucho aumentado Interessante Beleza Esse cara aqui, mano Nossa, quase estragou, velho Quase estragou meu dia Olha aí Aí ficou interessante Agora temos uma car Com munição Certo? Eita Parece ser maneiro, hein, tio Essa aqui Essa ficou legal E tem um cara lá de cima Que a gente matou também Que vale o loot, né Como é que a gente tá de área De safe zone Nós estamos safe Tem 13 vivos E a gente matou 6, velho Tá bom, mano Tá bom A primeira partida aí No joguinho tá maneiro O cara quase me levou, tio Mas eu tô muito chateado Como é que é a pistolinha? Deixa eu ver Ah, a pistolinha não tem mira Olha que zoada Que zoeis Pistolinha zoeira Ok Aqui a gente tem coisinhas Vamos ver Né Nada Deixa eu dar um tiro de cara, velho Esse bagulho aqui Deve estourar o maluco Cusão Se esse cara já dava 60 de dano Isso aqui deve dar 500 Ah, só tô com um colete Meio moiado, né, mano Mas é um colete maneiraço, velho Aquele colete azulzinho Que isso É um avião Airdrop? Airdrop Vamos lá Vamos ver o que armas Que a gente consegue No airdrop do joguinho Vai, corre, filho Corre rápido Vai Tem que apertar Pra ele correr rápido Tem que apertar separado Aí eu bugo A câmera, aliás No Free Fire Fica boa aqui Depois me comentem, tá? Se tiver algum lugar Que vocês acham que a câmera Fica mais legal Me avisa, hein? Tem muita informação na tela, né, mano? Mas é que é jogo de mobile, né, velho? Então é embaçado Como é que você não vai ter informação na tela No jogo de mobile Pra sim, enfim Tem 11 vivos ainda Dá pra levar isso aqui, hein, mané? Já estreou a Free Fire Com uma vitória? Sim, cuzão Só vamo Só vamo, nossa Vamos ver qual que é a boa aqui Eu tô indo em zigue-zague Porque se tiver alguém mirando em mim, né, tio? O cara vai ter que acompanhar Aí, cuzão Quero vir acompanhar Quero vir acompanhar Ô, louco Tem uma grousa Dei um colete novo Que eu tô moiado Então tá bom Beleza Deu bom Deu bom Ele pegou os itens Ele troca os itens automaticamente, né? Que dá pra trocar Dá, beleza A gente tá com o nosso equipamento aí Tá legal, mano Tá legal Tô Tô happy Ai, não Agora eu tô sem munição Por causa do cartucho estendido Pera aí Deixa eu colocar Opa Vocês viram uma explosão lá no fundo? Tô vendo alguma plantinha aqui no meio Mas tava vendo a explosão Eita Tinha um muro Renderizou a explosão e não renderizou o muro Acontece, gente Não vamos julgar, tá? Isso aqui é receptivo a novos joguinhos A novos games O que é aquilo aqui, mano? Tinha um bagulho brilhando longe, velho O que é isso aqui? Comer cogumelo Pra que isso? Ô, louco! O que é isso? É vida extra? Eu tenho 300 de vida agora? Confirma, produção Eu vou ter que entrar numa trocação Pra saber Mas acho que é isso, velho Ô, louco, mané Que legal Que legal Que legal Pessoalzinho 300 de vida É interessante Porra Tem cara atrás de mim Eu tô correndo meio que no aberto Como é que eu preciso ir pro safe, tá ligado? Eu não sei como é que é a parada do choque aqui Então pra não ficar em choque Eu vou correr do choque Antes que o choque me deixe em choque Olha ali, ó Eu vi um caralhão Olha ali, ó Ah, mano Peraí Levanta essa mira pra ti Ficacete Ah, não Dá não Peraí Nossa Cê tá maluco Muito mais fácil, velho Lascou A explosão não mata? Acho que não Mas lá daqui pro final O jogo tá enroscando, velho Tá ficando Tá ficando dificinho, mané Tão pegando umas trocações Boaça aqui Boaça A gente precisa de um segundo kit ou não? O tal do EP ali Eu não tô entendendo qual é que é Ah, será que ele me rila? É isso? Tá, tá moiado Mas dá pra manter Vou manter essa mira que tá Que ela é boa E vou pegar os medkits Acho que é mais a prioridade agora Beleza, mano Esse carro aí me preocupou, velho Na trocação até me garanto Mas, mano Se o meu que viesse no carro Eu ia ter que ficar me movimentando aqui E aí ia ser embaçadíssimo Vambora Aqui tá o outro cara que a gente matou Mano, vamos recarregar essa carta De qualquer maneira, né? Mas confesso que não gostei da arma, mano Meu capa tá bom Desculpa, queridos Aquele espirrinho saudável Aquele espirrinho de leve Tem quatro vivos, mano A gente matou oito Vambora Matar esses caras que sobraram aí Olha, olha, olha Olha, olha Tem ninguém dirigindo Que? Ok, não tinha ninguém dirigindo o carro Eu não faço ideia do que aconteceu Tem fantasma nesse jogo também? Qual é que é? É fantasma? Como é que funciona isso aqui, mano? Por que que passou um carro sem ninguém dirigindo? Aí vocês tão me trollando Ai, 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 ai Mano, olha Caraca, esse maluco tava estranho, hein, mano Invisível Não erra tiro O maluco é topíssimo Deu bom, deu bom Vambora Tá embaçado Ah, meu colete já era, velho Ah, o EP é isso mesmo, mano É uma curinha É uma curinha garantida ali O cogumelinho, tá ligado? Então ele fica me curando O tempo inteiro Ele é como se fosse o Ah, mano Mas sem, sem, sem Sem colete Vai dar ruim, hein, tio Se eu dar um jeito Ih, meu choque vai me pegar Eu vou até evitar, mano Não sei quanto dano isso aí dá, tio Na moral Corre pra Toffles Corre pra Toffles Tem dois vivos aí, mais um Eu acho que eu já vi ele Tá ali, ó Tá ali, ó Tá ali, tá ali, tá ali Olha, olha Fica passando ali, ó Passa aí, bacilão Passa aí, bacilão Puxar nele, vai Vamos arriscar Lascou Deu muito ruim, mano É muito difícil jogar nada Ah, ele nem me viu, mané Oh, na moral Ganhamos! Esse foi Free Fire Quer mais? Deixa o seu like Se inscreve Comenta aí Espero vocês talvez no próximo vídeo Vai depender do feedback de vocês Não custa testar Né? Enfim Tamo junto Um beijo E tchau